E aí, pessoal, tudo bem? A gente hoje vai falar de isomeria cis-trans, isomeria geométrica. Bem, pessoal, a isomeria espacial vai ser dividida em isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria geométrica é também conhecida por isomeria cis-trans. Cis quer dizer o quê? Do mesmo lado. E trans quer dizer o quê? No lado oposto. Então, você tem vários exemplos. Por exemplo, cis-platina. O que é cis-platina? Ao lado do rio da prata. O que é cis-jordânia? Ao lado da jordânia. Tá certo, pessoal? Então, cis quer dizer do mesmo lado e trans quer dizer em lados opostos. Então, a isomeria cis-trans, para que ela exista, a gente tem que seguir algumas condições de existência. Primeiro, pessoal, a cadeia aberta deve ter uma dupla ligação. E os carbonos devem ter ligantes diferentes entre si. Por exemplo, eu chego sempre para perguntar, aqui é cis ou trans? Aí o pessoal diz, olha, e os hidrogênios estão do mesmo lado. Aqui é cis. E essa da direita é trans, ok? Estão em lados opostos. Aí eu digo, não, nem é cis, nem é trans. Por quê? Por isso que eu vou te mostrar aqui. Olha, tu tá vendo que aqui tem uma ligação simples? Essa ligação entre carbonos, ela é simples. Olha o que é que acontece, ó. Ela tem livre rotação. Então, tem livre rotação. Nem é cis, nem é trans. Para ser cis ou trans, tem que ter isso aqui, ó, pessoal. Tem que ter dupla. E os ligantes devem ser diferentes entre si. Porque, ó, se eu tentar girar uma dupla, sabe o que é que acontece? Ela quebra. Então, esse composto é diferente desse. Olha, tá vendo, ó, as duas bolinhas azuis em lados opostos, trans. As duas bolinhas azuis do mesmo lado, cis. Então, são compostos diferentes. E por quê? Porque para ter isomeria cis trans, tem que ter dupla. A dupla entre carbonos e os ligantes devem ser diferentes em cada carbono. Por exemplo, aqui eu tenho vermelhinho e vermelhinho, mas em carbonos diferentes. Por exemplo, se eu chegasse para você e lhe perguntasse simplesmente assim. Olha, qual é a isomeria que existe nesse composto aqui, Gustavo? Qual? Esse que tu tá fazendo agora. Olha, vê. Sabe qual é a isomeria que tem aqui? Ah, mas tem dupla. Tem, mas os ligantes são iguais. Então, não tem cis trans. Então, não tem cis trans. Não tem cis trans. Para ter cis trans, tem que ter o quê, pessoal? Dupla entre os carbonos na cadeia beta e os ligantes de cada carbono são diferentes. Ligantes iguais do mesmo lado, cis. Ligantes iguais em lados opostos, opostos, trans. Gustavo, e se a cadeia for fechada? Se a cadeia for fechada, não precisa ter o quê? Dupla, né? Basta que os ligantes sejam diferentes. Olha, aqui, trans. Estão em lados opostos do plano. Certinho? Então, pessoal, isomeria cis trans. Vamos lá. Então, veja, pessoal. A gente tem que ter dupla entre carbonos e os ligantes devem ser diferentes. Porque se a ligação for simples, ela tem o quê? Livre rotação. Pessoal, outro detalhe fundamental. Quando você tiver, por exemplo, aqui, olha, olha, carbono com ligantes diferentes. Então, se os ligantes iguais estão do mesmo lado, cis. Se os ligantes iguais estão em lados opostos, trans. Está certo? Essa é a conhecida isomeria cis trans ou isomeria geométrica. Não é tranquilo? Ligantes iguais do mesmo lado, cis. Ligantes iguais em lados opostos, trans. Gustavo, cadeia fechada? Cadeia fechada, lembra que eu mostrei? Não tem dupla. É só olhar, ó. Aqui, ó. Os ligantes estão do mesmo lado. Do mesmo lado do plano vai ser cis. Em lados opostos do plano vai ser trans. Outro detalhe. Gustavo, quando a gente falar de isomeria cis trans, eles têm propriedades diferentes, pessoal? Tem propriedades super diferentes. Vê. O isômero, quando eu chego aqui, ó. O isômero cis, ele é polar. Esse vetor, aqui esse ângulo é 120 graus, né? Essa figura aqui é plana. Então, esse vetor aqui não anula. Está certo? Já quando ela é trans, os vetores se anulam. Então, cis, ela é polar. Cis, ela é polar. Cis, ela é polar. E trans, ela é apolar. Cis, ela é polar. E trans, ela é apolar. Então, olha aí, pessoal. Quando a gente falar de cis, eles vão ter uma repulsão maior porque os ligantes iguais estão do mesmo lado. Então, eles se repelem mais. Então, você vai ter uma maior repulsão. Logo, o cis, ela é menos estável. E o trans é mais estável. Isso é muito importante. Olha aí, pessoal. O cis, que é a estrutura polar, tem um ponto de abolição maior do que o trans, que é apolar. Por quê? Porque, sendo eripolar, a interação entre moléculas é dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. E sendo trans, que é apolar, a interação entre moléculas é a chamada força de Van der Waals, ou dipolo induzido, que é a ligação mais fraca. Se a ligação é mais fraca, a interação sendo mais fraca, o ponto de abolição também é menor. Então, pessoal, não se esqueça, tá? Cis, molécula polar, trans, molécula apolar. Agora, pessoal, isso que eu vou falar é muito importante. O isômero trans, trans, o isômero trans, trans, o isômero trans, cadê ele? Tá aqui, ó. O isômero trans, ele é apolar. Então, ele é termodinamicamente mais estável do que o cis. Por quê? Porque ele, sendo apolar, ele tem menor polaridade, tem menor ponto de ebulição. Mas olha isso, presta muito atenção. O trans não é apolar. Isso quer dizer que se eu pegar várias moléculas trans e colocar uma em cima da outra, elas são apolares. Então, elas não vão ter polo. Logo, não vai ter repulsão. Então, eu consigo juntar mais moléculas apolares do que moléculas polares. Eu consigo juntar mais moléculas apolares do que moléculas polares. Porque quando a molécula é polar, ela repele. Então, apolar, como eu junto melhor, eu chamo de empacotamento. Sabe o que quer dizer isso? Ela vai ter a molécula, no caso, apolar, a molécula trans. Ela vai ter o maior empacotamento, menor repulsão. Eu junto mais tijolinhos e ela vai ter o maior ponto de fusão. Então, pessoal, não esqueça, tá? Nos hidrocarbonetos, nos compostos apolares, nos isômeros o quê? Nos isômeros trans, eles têm o quê, pessoal? Olha, propriedades químicas podem ser iguais ou não, mas as físicas são diferentes. Ponto de fusão, ponto de ebulição, tudo mais. O isômero trans, que é apolar, ele tem o quê? Ele é menos polar, tem menor polaridade. Então, ele vai ter menor ponto de ebulição, mas ele empacota melhor, vai ter maior ponto de fusão. Gustavo, tu pode explicar por que ele empacota melhor? Posso? É porque, como ele não tem polo, eles vão se juntando sem repelir. Então, eu consigo fazer uma parede maior com eles, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, esse ácido carboxílico, o chamado maleico, ele é cis, ele desidrata, formando o anidrido. Já o fumarico, ele é trans, um de cada lado, ele não desidrata. Então, tem propriedade, o quê, pessoal? Química diferente. É muito interessante essa análise, né? Então, todos os isômeros geométricos têm propriedades físicas diferentes e podem ter físicas ou químicas iguais. Certo? Não esquece esse detalhe do cis e do trans, que isso é muito importante. E a outra, pessoal, é quando a gente transforma um isômero cis no trans ou vice-versa. Isso é uma reação química. Há uma quebra da ligação e uma reanulação. Então, por exemplo, a visão, pessoal, a visão tem uma reação de isomerização. Sabia disso? Por isso, você vai ter uma reação de isomerização. Olha, vamos ver, mas antes, deixa eu lembrar. O isômero trans é apolar, então ele é mais fácil de empacotar. Ele tem o quê? Maior ponto de fusão. Embora tenha menor ponto de ebulição. Legal? Olha, pessoal, outra isomeria que eu quero falar na geométrica é essa daqui. quando todos os ligantes são diferentes. Tem dupla? Tem. Esse ligante é diferente desse e esse é diferente desse. Mas todo mundo é diferente. E aí, como é que eu sei se ele é cis ou trans? Na verdade, você não deveria chamar de cis ou trans. Deveria chamar de E ou Z. Mas, de um modo geral, ainda chama de cis ou trans. Então, aqui, eu pego cada carbono e analiso os seus ligantes. Hidrogênio e carbono. Hidrogênio tem número atômico 1. Carbono só faz o carbono. Tem 6. Esse de cá, cloro tem 17 e flúten 9. Logicamente, isso é dado. Então, os dois maiores estão em lados opostos. Os dois maiores, cloro e carbono, estão em lados opostos. Maiores valores, né? Então, esse cara era o trans, que a gente chama de isômero E. Tá? Isômero E. Se os dois maiores estiverem do mesmo lado, a gente chama de isômero Z. É uma nomenclatura alemã. Tá certo? Então, aqui, os dois maiores do mesmo lado, isômero Z ou cis. Os dois maiores em lados opostos, isômero E ou trans. Certinho? Então, pessoal, todo isômero cis é Z, mas nem todo isômero Z é cis. Todo isômero trans é E, mas nem todo E é trans. Hum, verdade, né? Importante a gente saber isso. Pessoal, deixa eu falar também aqui da importância médica. Veja, a retina, camada posterior do olho, tem as células fotorreceptoras, tá? E ela contém o cisretinal. Quando a luz bate, o cisretinal se transforma em transretinal e aí a geração do impulso elétrico é enviado para o cérebro que vira a imagem. Então, tem pessoas que têm o globo ocular, a córnea, totalmente intacta, mas não conseguem ver porque não conseguem ter essa reação de isomerização. Então, pessoal, era isso que a gente queria falar hoje, né? Dos isômeros geométricos. Detalhes importantes. Um beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Tchau. Tchau.